Vamos retornando, galerinha, vamos retornando para a nossa terceira e última aula de hoje, né? A nossa disciplina de hoje é análise lógica de programação. Nós estamos falando aqui do canal Educação, no curso técnico de Informática. Vocês que estão do outro lado da telinha, perseverante, né? Perseverante. Continue firme, viu? Continue firme. Nosso módulo está terminando. Amanhã é o nosso último dia de aula dessa disciplina. E aí, na próxima semana, nós já iremos começar e trilhar uma nova jornada, novas disciplinas. Eita, que vocês vão conhecer outros horizontes do curso técnico de Informática. Vai ser show, viu? Vai ser show de bola. Show de bola mesmo. E aí, galerinha, nós estávamos conversando sobre um código que eu deixei para vocês. E esse código aqui, ele está... São instruções de boa, tranquilidade, tá? Comparado a outros programas que nós já fizemos aqui durante as nossas aulas. Esse aí é mamão com açúcar. Docinho, docinho. Tranquilo demais. Só que agora, eu quero que vocês, urubus, servem este código e tentem aí transcrever ele do pseudocódigo para a linguagem C, tá bom? E aí, fica ligado. Primeira coisa, o nome, calculadora básica com C. E aqui, nós temos quantas variáveis? Uma, duas, três, quatro. Quatro variáveis, tá bom? Quatro variáveis aí. Então, vamos tentar escrever, pelo menos, né? Daqui. Eu não vou cobrar o restante, não, de vocês, não. Essa estrutura aqui, não. Mas, pelo menos, daqui para cima, eu vou cobrar. E aí, eu quero saber essa primeira instrução bem aqui. Eu vou fazer a parte principal, vou fazer a parte introdutória, vou fazer aqui nesse código. E aí, eu vou só comunicar para o pessoal aí da... para as nossas... para a nossa professora Sandra Mota e para a Nina, né? Que eu vou ficar indo e voltando, indo e voltando nesse slide e no outro, tá bom? Certo? E aí, meninas, vou ficar sempre nesse slide branco e no outro para poder fazer esse ajuste. Pessoal, primeiro ponto que a gente precisa fazer é a inclusão da biblioteca. Então, eu vou incluir a biblioteca aqui. Hashtag Include A... S... Sinal de menor que S... T... D... I... O... ponto H. Primeira biblioteca declarada. Segunda biblioteca. Eu só vou declarar essa daqui, que a outra não vai ser necessária, porque senão não vai dar espaço suficiente. Mas vocês poderiam ter colocado a stdlib.h também, tá bom? Aí, deixa eu voltar lá. Agora, eu fiz a parte mais difícil, que é a inclusão da biblioteca. Agora, eu quero saber de vocês, né? Eu quero saber, por exemplo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal de Cajazeiras. Me digam bem aí, pessoal de Cajazeiras, como é que eu declaro lá na linguagem C essa primeira variável, que está assim, número 1, dois pontos, né? Real. Eu quero transcrever a declaração dessa variável para a linguagem C. Como é que eu faço? Pessoal é de Cajazeiras, tá? E aí, eu quero saber do pessoal de Milagre, como é que eu declaro a variável operação. Operação, certo? Operação aqui, ó. Que ela é do tipo caractere. Eu quero saber como é que a gente consegue escrever, galerinha de Milagre, em linguagem C. Então, Cajazeiras vai ficar com a primeira variável, que é a variável número 1, do tipo real. E o pessoal de Milagre vai ficar com a operação do tipo caractere. Como é que a gente escreve para a linguagem C? Conversem aí entre vocês, certo? Por que eu não vou pedir para outros polos escreverem número 2 e resultado? Porque, quando o pessoal de Cajazeiras falar, como é que a gente declara a variável número 1, todas do tipo real vão ser iguais, certo? Aí, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber de vocês, de São Francisco de Assis, do Piauí. Eu quero saber com vocês como é que a gente muda, como é que a gente escreve essa estrutura bem aqui, ó, do escreva, né? Lá para a linguagem C. Como é que eu escrevo essa instrução, esse comando, como é que eu transcrevo essa instrução para a linguagem C? Então, esse daí é o desafio de vocês. Já deu o desafio de Cajazeiras, já deu o desafio de Milagres e já deu o desafio do pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí. O pessoal que está assistindo aqui, o pessoal que está assistindo aqui pelo YouTube, por favor, coloquem aí os polos de vocês, tá? O José Henrique. O José Henrique está por aí? José Henrique, eu quero que tu me diga bem como é que eu faço a mudança desse comando LEIA, tá? LEIA. Esse LEIA número 1. Como é que eu mudo, que eu escrevo esse comando em linguagem C? Esse daí é especialmente aí para o José Henrique, certo? Esse desafio, ok? Deixa eu dar uma olhada. Pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí, já escreveram. Ah, o pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí, eles já colocaram aqui a resposta deles, viu? Já fizeram atividade de classe. Daqui a pouco eu falo a resposta, porque senão eu vou dar spoiler, né? Aí não pode. E o restante, cadê a galerinha de Cajazeiras e a galerinha de Milagres? E o José Henrique? Vamos lá, galerinha, vamos lá. Cadê Carmilene, né? Cadê Carmilene também? Carmilene, Carmilene, olha, olha. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá. Eu vou falar logo a resposta do pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí, viu? Eles falaram o seguinte, aí vocês vão me dizer se está certo ou se está errado. Vou até escrever aqui do ladinho. Vou colocar exatamente do jeito que eles escreveram. Deixa eu ver aqui. Ok. Sumei o cegueta, aí eu tenho que ficar indo e voltando. Print. Digite F, abre parênteses, aspas duplas, digite o primeiro número. Digite, digite o primeiro número. E aí, colocou, fechou parênteses, aspas duplas, colocar aspas duplas, não. Colocar aspas duplas, não. Deixa eu apagar. Vou colocar exatamente do jeito que eles colocaram. E aí, ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula. Aqui, a parte mais difícil, galerinha de São Francisco de Assis, do Piauí, vocês fizeram. A sintaxe está correta. Vocês utilizaram a função correta, que é a printf. Abriram, fecharam parênteses, colocaram ponto e vírgula. Só ficou desapercebido aí as aspas duplas, tá bom? Ok? Mas, com certeza, aí foi erro do corretor, né? Foi erro do corretor do teclado. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Quem mais? Quem mais? Olha aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer a declaração aqui dessas três variáveis. Número 1. Número 1 é a variável. Deixa eu voltar que ela é do tipo real. Na linguagem C, não existe real, não. O nome não é real. O nome é float. Então, aqui a gente escreve float. float, float, o tipo de dados. Aí, o nome da variável. Me esqueci, deixa eu ver. Número 1. Número 1. É isso aqui. E pronto, acabou a história. Tá bom? Essa é a primeira declaração. Vamos voltar. Número 2, do mesmo jeito. Eu poderia fazer o seguinte. Eu posso colocar float aqui e colocar número 2 desse jeito, tá bom? Ou, para agilizar e diminuir a quantidade de linha de código, eu posso colocar na mesma linha. Todo mundo que é do mesmo tipo, eu posso escrever na mesma linha de código. Isso aí é show de bola. Então, eu posso colocar o número 1. Número 2, na mesma linha de código. Deixa eu ver quem é que é mais que é real. Resultado. Resultado também posso colocar aqui, ó. Resultado. Então, todo mundo fica na mesma linha de código, porque é todo mundo do tipo float. E aí, está todo mundo declarado corretamente. Tá bom? Qual é a outra variável que foi declarada de outro tipo? Operação. Operação é do tipo caractere. Aqui, o tipo caractere é chamado de char. Então, qual é o nome, meu Deus do céu, da variável? Resultado. Operação. Operação. E aqui é do tipo char. Char. Operacão, né? Não tem acento, não. A gente chama de operação direitinho mesmo. Operação. Pronto. Aqui, eu já declarei todo mundo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, essa parte aqui, ó. Já foi. Já foi tudo feito. Aí, tem esta tal da criatura do início. E aí, eu vou repetir até a resposta do pessoal de São Francisco de Assis do Piauí. Esse início bem aqui, ele está demarcando o início da execução do programa. O início da execução das funções. Quem faz isso na linguagem C é a função man, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó. Man. Abro e fecho parênteses. Abro o meu coxete. Olha aí, ó. Tchum. Coxete não, né? Chaves. Abro chaves. E aí, eu vou fazer justamente a função que o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí escreveram. Digite o primeiro número. Então, eu vou colocar o printf, printf, digite o primeiro número, aspas duplas, parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Isso daqui foi feito, certo? E aí, José Henrique não respondeu. Não tem problema, mas vou responder pelo José Henrique. Amanhã, ele vai ter que responder para mim. Aqui, a gente vai utilizar o SCANF. O SCANF é a função correspondente ao LEIA. No pseudocódigo, a gente utiliza o LEIA. Lá na linguagem C, a gente utiliza o SCANF. E aí, o SCANF, pessoal, ele não tem mistério, não. Então, a gente precisa primeiro utilizar a estrutura que define o tipo de dados. Quem é o tipo de dados? Do nosso caso aqui, é o float, né? Então, é PCANF, vírgula. Aí, eu vou colocar o quê? Vou colocar o I, o I comercial, indicando qual é o endereço que está a minha variável. Qual é a minha variável número 1? Número 1. Aspas duplas, fecho parênteses, ponto e vírgula. Essa é a instrução que eu utilizo no SCANF para pegar o valor que o usuário digitou e eu armazeno esse valor dentro da minha variável. Essa é a instrução que tem que ser feita aí, repetindo, né? Sempre o SCANF, sempre o PRINTF e o SCANF. Então, do jeito que está aqui, tem um escreva. Onde tem escreva, você vai utilizar PRINTF. Onde tem leia, você vai utilizar o SCANF, tá bom? E aí, pessoal, tenho aqui um exemplo da linguagem C de um programa que, na verdade, ele está sendo escrito dentro de um programa mesmo, um compilador da linguagem C real. Aqui nós temos a inclusão das bibliotecas. STDIO, STDLIB, LOCAL, FUNÇÃO MAN. Aqui, ele define como idioma português, tá? Mas, normalmente, a gente nem precisa disso, tá? Nem precisa desse comando. PRINTF para printar na tela a informação que a gente deseja, certo? Aqui, pessoal, é a mesma instrução. Só que a diferença aqui é que, por exemplo, o valor, a informação que a pessoa digitar, ela vai ser adicionada exatamente no local onde tem esse percent S, tá? Onde tem esse percent D. Onde tem o percent F, onde tem o percent D, é onde a informação que o usuário digitou vai ficar armazenada, certo? Então, se você quer, por exemplo, fazer uma frase que sempre mude o nome da pessoa e a idade dela, você provavelmente precisa fazer essa instrução aqui, ó. Então, toda vez que você executar, é só mudar essas duas informações. Que aí, ó, Paulo vai estar direcionado para o percent S e 29 está associado para o percent D, que é o tipo inteiro. E aí, galerinha, esse aqui é um outro exemplo que eu gosto sempre de mostrar para vocês, mas não custa nada relembrar, que isso daqui é uma forma de manipulação de dados. Os tipos de dados, por exemplo, como um float, que é um número que tem casas decimais, por exemplo, o número 10. O número 10, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O número 10, aqui, ele é dado como inteiro. Agora, se eu tenho o número 10, vírgula, né? 1, por exemplo, ele já é um número, um float, ele já tem um número que tem uma casa decimal. Só que pode ser que esse número não tenha somente um número de casa decimal. Com certeza, ele tem vários outros números que representam outras casas decimais que estejam para cá. Dependendo do programa, essas casas decimais não são importantes. Não são importantes. Às vezes, muitos programas, os programadores fazem até arredondar o número. Porém, quando se trata de um programa que mexe com o dinheiro, de já eu já falo para vocês, programas que mexem com o dinheiro, normalmente as empresas gostam que os valores tenham mais de uma casa decimal. Tenham duas, três, quatro, porque isso interfere muito para eles no valor. Então, como é que você define no seu programa, quando você for criar um programa de computador, como é que você define quantas casas decimais você vai manipular em um número? É através dessa expressão bem aqui. Ao invés de você colocar só pecente F, como eu coloquei anteriormente, se eu coloco pecente, coloco um número como o número 5, por exemplo, F, pecente 5F, isso aqui está falando o seguinte para o programa. Olha, eu quero que você mostre na tela um float, um número que tenha casas decimais, e eu quero que você mostre 5 casas decimais. Então, na tela vai aparecer assim, o número 10 vai aparecer, 2, 6, 7, 8, nem sei se pode essa sequência, mas estou colocando de uma forma bem aleatória. Então, ele vai aparecer essas 5 casas decimais, vai aparecer 10, 1, 2, 6, 7, 8. Nem daria certo, porque senão seria arredondado. Mas só para vocês entenderem um exemplo. Então, se eu coloco pecente 5F, aqui esse 5 está definindo quantas casas decimais serão mostradas no número. Se eu mudo esse valor, tiro o 5, e coloco, por exemplo, o 2, na tela não vai mais aparecer esses números aqui. Só vai aparecer o 10,12. Por quê? Porque eu defini quantas casas decimais eu gostaria que aparecesse na tela e quantas casas decimais eu terei a possibilidade de manipular. Tá bom? Essa manipulação, ela precisa ser definida no programa. Então, aqui do ladinho, desde a linha de código 10 até a linha de código 13, nós temos 4 formas, né? 4 tipos, 4 maneiras de expressar um número com casas decimais. E aqui o que é interessante? Eu quero que vocês observem a linha de número 13. A linha de número 13, o número é um float, ele tem casa decimal, porém, o programa está falando que ele não quer que apareça nenhuma casa decimal. Então, quem não entende, quem não olha o código, acha que aquele número é um inteiro. mas ele não é um inteiro, tá? Ali só é de uma forma fictícia. Só é na aparência, tá? Só é na carcaça, mas esse número é um float. Só que o programa está pedindo para ele aparecer zero casas decimais. Tá bom? É uma diferença muito grande de um inteiro, que realmente não tem casa decimal, e de um float que o programador optou por não mostrar a casa decimal. São coisas diferentes, tá certo? Ok? Então, aqui a gente observa uma forma de manipular esses dados, uma forma de manipular esses números. E aí, isso vai de acordo com a necessidade do programa e do programador. Tá bom? Aqui, galerinha, nós temos uma outra forma de manipulação de dados dentro de um programa. é o valor. Qual é o valor que determinados caracteres possuem? Nós vimos nas nossas aulas anteriores que existem as conversões. Existe aí conversão de binário para decimal, de decimal para binário. Existe também a conversão de hexadecimal para octal, de octal para binário, de hexadecimal para binário, de binário para hexadecimal. Eita, que existe um monte de forma aí de fazer essa mistura danada. Porém, pessoal, no computador, cada símbolo e cada caractere que você escreve, ele tem um valor para a máquina. Uma sequência de zeros e uns, como nós já conversamos. Dependendo do tipo de dado, dependendo do tipo que esse dado está sendo armazenado, ele pode ter uma sequência de zeros e uns, que é o número binário. Pode ser que ele tenha uma sequência de números e letras, se ele for um hexadecimal, e assim sucessivamente. Então, aqui, está mostrando o seguinte, ele está pedindo para mostrar na tela o seguinte, o primeiro printf, ele está pedindo que a letra A, ela seja ela seja impressa na tela no formato de um inteiro. Olha aí que coisa louca. Ele pegou a letra A, a letra A, e pediu para ela ser impressa na tela no formato de um inteiro. Olha aí. E olha qual foi o formato, qual foi o valor que apareceu. 65. Aqui, pessoal, a letra A, o segundo A, foi pedido que esse segundo A fosse impresso na tela no formato de char, de caractere. Então, realmente, ele apareceu como um caractere. Olha aí. Tá bom? Olha aí outro ponto. Aqui, na tela, foi pedido que ele aparecesse no formato de hexadecimal. E olha aqui como é que foi, como que a letra A apareceu. E aqui, pessoal, a última pediu que a letra A aparecesse no formato de binário. E olha aqui qual foi o número que representou a letra A. Observem. Então, a letra A, o mesmo caractere, a mesma letra A, ela foi impressa na tela de quatro formas diferentes. Como um inteiro, como um char, como um hexadecimal e como um binário. e na linha de baixo, foi feito ao contrário para comprovar, para comprovar que realmente isso aconteceu. Agora, eles pediram o quê? Para todas essas, esses valores estranhos e aleatórios, que eles fossem impressos, todos eles, no tipo de char, no tipo de caractere. E olha o que foi que aconteceu. Todos apareceram na tela a letra A. Então, olha o que é legal. Esse símbolo 0x41, ele, na base hexadecimal, ele representa a letra A maiúscula. essa sequência de bits, né, de binário, 0, 1, 0, 1, ele representa A maiúsculo. Olha aí que legal. Então, existem outras formas de representar um caractere. Depende aí do tipo que você queira que seja mostrado na tela. E aí, o compilador, ele te permite isso também, tá bom? Te permite isso. Pode até ser utilizado até de uma forma para criptografar, né, as informações. Para criptografar as informações. Já imaginaram vocês terem uma sênia, né, já imaginaram aí uma sênia? Vocês colocam aí uma sênia Oi, Oi, por exemplo, né, aí a sênia de vocês, Oi, Oi. E aí, uma pessoa entrou no teu computador, tentando aí visualizar a tua sênia. E tu guarda as tuas sênias escritas para você não se esquecer. Você escreve, né, todas as tuas sênias no teu computador para tu não te esquecer. Lá no Notas Adesivas. Se você colocar desse jeito, qualquer pessoa consegue ler e saber qual é a tua sênia. Agora, se você gerar, por exemplo, a sequência de informações hexadecimal desse número aqui, você vai ver que você vai ter uma sequência de dígitos altamente assim, que só você vai entender qual é o significado. Só você colocar no teu programinha que você fez, coloca aí a sequência, coloca o oi-oi, ele vai gerar o hexadecimal e depois você pode colocar o hexadecimal para ele traduzir para você, para você se lembrar da sua sênia. E aí, é uma forma de você criptografar e descriptografar as tuas sênias de uma forma quase que manual, né? E aí, ninguém vai saber qual é a tua sênia, quais são as tuas sênias. Pode ter, elas podem estar escritas lá no teu computador, mas as pessoas vão olhar, vão testar, vão errar, porque não vai estar descriptografada. É uma forma legal também de fazer testes, né? Com tipos de dados. É bem interessante essa possibilidade que a linguagem C permite, tá? Esse aqui, esse programa, também está mostrando outro programa simples, que só utiliza a função printf. A função printf é uma das funções que nós mais utilizamos dentro de um comando da linguagem C. Ela permite com que a gente expresse, imprima uma informação na tela. Lembrem-se, olhem as instruções bem definidas, olhem as chaves são bem definidas, a chave de abertura, a chave de fechamento, a função MEN sendo declarada, a abertura e o fechamento de parênteses, a abertura e o fechamento das aspas duplas, o ponto e vírgula, tudo isso precisa ser bem analisado para a gente não esquecer. Tá bom? Aqui a mesma instrução anterior. Onde tem esse percent S, aonde tem esse percent D, é onde vai ser escrito os dois parâmetros que estão lá no final do printf. Olha aí. Então, isso aqui representa o percent S e esse aqui representa o percent D, por exemplo. Ah, isso aqui está sendo repetido. Isso aqui a gente já conversou. Tá bom? E aí, galerinha, um programa em C, ele consiste de funções sendo que necessariamente uma delas deve ser denominada como MEN. Então, nós já vimos que toda função, todo programa na linguagem C obrigatoriamente terá essa função. Pode não ter muitas, mas essa daqui é obrigatória. Essa é a função principal. Por onde inicia-se a execução do programa e sem ela o programa não pode ser executado. Então, ela aí se garante. Essa daqui é a chefe. Sem ela as coisas não funcionam. Olha aí. Então, ela aí é que manda no programa praticamente, porque senão o compilador não entende o que está acontecendo. Tá bom? Ok? E aí, pessoal, é importante que a gente tenha essa compreensão dessa necessidade, da necessidade das regras. E aí, nós temos um exemplo 1. Uma pessoa é obesa se seu índice de massa corpórea é superior a 30. Tal índice é a razão entre o peso e o quadrado da sua altura. A razão entre o seu peso e o quadrado da sua altura. Como esse programa é muito simples, ele consiste de uma única função MAN. Essa função, ela solicita os dados da pessoa, calcula o seu índice de massa corpórea e informa se ela está obesa ou não. Esse cálculo pessoal de verificar o nível de... que é o IMC, né? É o IMC, que é o índice de massa corporal, se eu não estou enganado. Esse índice aí, praticamente, todo educador físico, todo nutricionista, quando vai fazer uma... quando uma pessoa vai se consultar com esses profissionais da área da saúde, eles normalmente precisam bastante analisar esses índices do corpo da pessoa. Lógico, eles sabem fazer esse cálculo aí de cor, tá? Eles sabem fazer esse cálculo de cor, certo? Porém, às vezes, a praticidade é necessária. Às vezes, eles precisam fazer tantas coisas numa consulta que se tiver num sistema é mais rápido, porque, primeiro, eles vão precisar tabular os dados do paciente. Então, eles vão precisar perguntar o nome, a idade, o endereço, a profissão, o peso, a altura. E aí, quando eles forem perguntando, eles já vão tabulando no computador. A primeira consulta sempre é desse jeito. E essas informações, pessoal, elas não devem ser guardadas em qualquer lugar, não. Elas são guardadas normalmente em um programa. Se eles não tiverem um programa específico dedicado para isso, pelo menos, uma planilha de Excel bem feita precisa ter. Para guardar o nome, os dados pessoais do paciente. normalmente, quando eles encerram esse histórico do paciente, só pelas informações de idade, de peso, de altura, automaticamente, o programa calcula vários e várias informações importantes para eles. Então, é por isso que, por exemplo, se você for um programador, se for desejar entrar nessa área de programação, ser um programador, você vai precisar ter muita atenção quando for fazer qualquer projeto que envolva a área da saúde. Tem que ter muita atenção, porque esses cálculos não podem ser errados. É por isso que, normalmente, um programador, quando ele vai criar um programa, um software, ele vai para dentro do consultório conhecer o processo, conhecer realmente as informações para entender a lógica do negócio. E aí, galerinha, quando você cria um programa desses que você pede a altura, como está pedindo aqui o peso, a altura de uma pessoa, através de um cálculo matemático, você consegue gerar um resultado. Esse resultado, ele tem um parâmetro de comparação. Se a pessoa estiver de um índice tal ao índice tal, ela está, por exemplo, abaixo do peso. Se a pessoa estiver com índice tal ao índice tal, ela está no peso normal para a altura e para a idade dela, por exemplo, para o peso dela. Se ela estiver com o IMC de um valor tal ao valor tal, está com sobrepeso. Outro, com obesidade 1, outro, com obesidade 2, outro, com obesidade 3. e isso é importante ser monitorado. Então, é através de um cálculo. E aí, você, programador, tem que ter a lógica para fazer esse cálculo. Então, muitos programas voltados para a área da saúde, eles precisam desse exemplo bem aqui, dessa atividade de classe bem aqui que a gente fez várias vezes. essa atividade bem aqui de classe está presente em muitos programas voltados para a área da saúde, sites. Se você for agora na internet, abrir a página da internet, colocar calcular IMC online, terá aí, com certeza, um executávelzinho para você colocar o seu peso e a sua altura e automaticamente ele vai te mostrar como é que está a tua situação. certo? Mas por que que ele consegue fazer isso? Outras pessoas não têm obrigação de saber, tá? Outras áreas não têm obrigação de saber disso, mas nós, vocês, têm obrigação de saber disso. Quando você coloca na internet, no site, num browse de internet que você coloca calcular IMC online, vai aparecer abazinha, coloque seu peso, coloque sua altura, você coloca e vai colocar confirmar e aí vai te dar o resultado. A pessoa que criou essa página de internet, ela fez uma lógica, ela fez uma lógica para pegar altura e guardou em uma variável, para pegar o peso e guardou em uma variável. Com certeza, ela criou outra variável chamada IMC e essa variável vai receber o resultado do cálculo. Então, isso daqui é padrão, não importa quais sites, qual é o site, qual é o aplicativo, se tem essa, esse cálculo aqui do IMC, não importa qual é a ferramenta, todos terão a mesma lógica. É a mesma lógica, pessoal, a mesma. a mesma lógica de se tirar a média de duas notas é a mesma lógica de se tirar a média de dez notas. A mesma lógica de se tirar o IMC de uma pessoa obesa é a mesma lógica de se tirar o IMC de uma pessoa com peso abaixo do normal. É igual, a lógica é a mesma. Então, vocês precisam começar a olhar as coisas da internet e a começar a associar com aquilo que vocês estudam. Tá bom? É a mesma coisa que vocês fazem aqui, só que ainda nós não aprendemos como pegar essa nossa lógica que nós estamos desenvolvendo e colocar em um site. Nós não aprendemos ainda, vai chegar o momento. A gente primeiro está aprendendo linguagem de programação, mas vai chegar o momento de nós fazermos essas aplicações. A gente pega essa lógica e coloca em um app, a gente pega essa lógica e coloca em uma página de internet e rodar, no caso, a página de internet e aí automaticamente aparecer essas perguntinhas para a pessoa responder. Então, essa lógica é a mesma, a mesminha. Então, quando você cria, faz os seus exercícios, você está aprendendo a fazer exercícios, não é de Nárnia, não, e nem de Hogwarts, nem em outra realidade, não. São exemplos da vida real, todos os exemplos que eu trago para vocês aqui em algum momento, se vocês virarem programadores, se vocês quiserem seguir nessa área de programação, provavelmente, se você for criar algum software, você vai ter em alguma realidade algo parecido com os exemplos mostrados em sala de aula. Então, turma, quando eu peço para vocês, treinem, testem, treinem em casa, peguem os exercícios, façam em casa, independente se é no papel, se é no caderno, se é no celular, se é no computador, independente, treinem para vocês se apropriarem da sintaxe, da lógica de programação, é isso que falta, tá? É isso que falta em nós, a gente precisa desenvolver essa lógica de programação, tá certo? Então, é importante. E aí, pessoal, outra sintaxe da linguagem C que nós temos é a sintaxe dos comentários. Alguns pontos, alguns pontos desse primeiro exemplo devem ser ressaltados. Todo texto delimitado por barra, asterisco, asterisco, barra, tudo que fica dentro dessa instrução, bem aqui, tudo que fica aqui dentro, tchum, pode ser várias e várias e várias linhas de código, tudo que fica entre esse barra, asterisco, asterisco, barra, não é executado pelo programa, não é compilado. O compilador olha e fala, não vou perder tempo, não precisa ser executado, viu? Não é visto como um código executável, é considerado como um comentário, isso é, serve apenas para esclarecer algum ponto específico do programa. A diretiva, asterisco, include, causa a inclusão de arquivos de cabeçalho, contendo declarações necessárias à compilação. Os arquivos, no caso, as bibliotecas stdio.h, conio.h, math.h, declaram, respectivamente, comandos de entrada padrão, de saída padrão, controles de funções matemáticas e etc. E aí, pessoal, ainda falando da sintaxe da linguagem C, é importante que a gente compreenda também os parâmetros, tá? Os parâmetros após o nome da função como em man, como na função man, são obrigatórios. Não dá para esquecer. Se esquecer, não funciona o programa. Além disso, o compilador, ele distingue letras maiúsculas e minúsculas. Então, lembrando vocês, uma das regras de programação, a maioria das linguagens são cases sensitivas, né? são chamadas aí de cases sensitivas. Elas diferenciam um A maiúsculo de um A minúsculo. Então, se você declarou uma variável com a letra maiúscula, toda vez que você escrever essa palavra, essa variável, ela tem que estar maiúscula também. Porque senão, ela não vai ser considerada, tá? Esse aí é um probleminha. E aí, é por isso que eu dou a dica. Não escrevam variáveis com letras maiúsculas. Escreva com letra minúscula mesmo, para você não ter dor de cabeça. Tá? Porque isso gera muitos erros e às vezes você nem sabe por que está errando. Porque, normalmente, o compilador não vai te falar, olha, você trocou maiúsculo por minúsculo. Ele só vai te falar, olha, tem um erro lá na linha 13. E aí, você vai ter que descobrir. E a gente aprende a identificar os erros só com a experiência da vida mesmo, viu? Só com a experiência da vida. É que a gente bate o olho na linha e fala, vixi, errei isso aqui, vou mudar. As chaves, abertura e fechamento de chaves é algo padrão, precisa ser respeitado. Sempre, toda função tem abertura e fechamento de chaves. Então, quando vocês forem criar a atividade de vocês da calculadora, vocês criem, certo? E toda função tem que ter abertura e fechamento de chaves. Chaves, ela é uma característica da sintaxe das funções. Então, normalmente, quando você vê uma palavra, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves, normalmente, aquela instrução é uma função. nós temos outras funções como a CLRSCR, que serve para limpar a tela e a função scanf, printf, que realizam as entradas e as saídas de dados. Tá bom? Outro ponto importante, pessoal, cálculos e comparações são efetuados com os operadores aritméticos, funções matemáticas e operadores relacionais convencionais. A atribuição de valores às variáveis é relacionada pelo operador igual. Então, assim, quando eu quero falar que a variável suma está recebendo, não é igual, ela está recebendo 10 mais 5. Eu não estou falando que ela é igual a 10 mais 5, eu estou falando que ela vai receber o valor da operação 10 mais 5. Quando eu quero comparar duas coisas, se elas são iguais, como, por exemplo, 15 é igual ou igual a 10 mais 5, aí sim eu utilizo essa sequência de símbolos aqui. Quando é uma comparação, comparação na linguagem C, nós utilizamos dois símbolos de igual, a gente chama igual ou igual. quando eu quero receber, quando eu quero inserir um valor em algum lugar, eu utilizo só e somente só o símbolo de igual, tá bom? E a gente nem chama de igual, a gente chama de receba, né? Recebe, soma, recebe 10 mais 5, soma, recebe n1 mais n2, e aí esse recebe normalmente é representado pelo sinal de igual, tá bom? A função get aguarda que uma tecla seja pressionada para a execução do programa ser concluída. Isso permite aí que o usuário seja a saída do programa antes de voltar à tela do ambiente integrado. Então, toda vez que vocês verem esse comandozinho aqui na tela, não se desesperem não, ele está, é o comando que espera o usuário clicar em alguma tela para o programa sair, para o programa parar, tá bom? Aí, pessoal, outra estrutura muito importante que a gente precisa relembrar são os tipos de dados dentro de um programa da linguagem C, tá? Os programas, eles servem essencialmente para manipular dados. o objetivo é manipulação de dados. O objetivo é manipular dados de tipos diferentes. Nós temos letras, nós temos números, esses números, eles são diferenciados por números inteiros, por números decimais, nós temos também dados que são considerados como double também, que eles aceitam só dois valores como resposta, ou é verdadeiro, ou é falso, ou é falsidade, ou é verdade. Então, todos esses tipos de dados, eles precisam ser reconhecidos pelo computador. E aí, é por isso que a gente utiliza a instrução tipo de dado, tá? Programas servem essencialmente para manipular dados. Ao executarmos um programa, fornecemos-lhes dados e esperamos que ele faça alguma coisa com eles. Os dados, eles podem se apresentar em duas formas distintas, como, por exemplo, como constantes ou variáveis. No programa do exemplo que já já nós vamos observar, o número 30 é um dado constante, enquanto o peso e a altura da pessoa são dados variáveis, isto é, são dados cujos valores variam de uma execução para outra. E aí, vamos observar. Olhem aí essa escala de tipo de dados, galerinha. Essa escala de tipo de dados, a gente não precisa decorar, não, tá? Mas a gente precisa conhecer os principais tipos, que são esses que eu coloquei para vocês na tela. Esses são os principais tipos de dados. Char, que é tudo que é letra, tudo que é caractere, é um char. Tudo que é número sem casas decimais, é um inteiro. Todo número que pode, todo número que pode ser um inteiro, mas também pode ter casas decimais, é considerado como um float. todo valor, por exemplo, que pode ser considerado como verdadeiro ou falso, é um double. E todo valor que não tem, todo tipo de dado que não tem retorno nenhum, é um void, tá? E aí, galerinha, eu quero que vocês observem o valor do espaço. Espaço. Olhem aí, que o char tem um byte. O int, ele tem dois bytes. O float tem quatro bytes. O double tem oito bytes, né? O double aí é o vencedor de todos. Oito bytes. E aí, pessoal, lembrem-se, esse byte aí tem um significado, a gente já conversou sobre isso. Um byte é igual a uma sequência de oito números, né? Oito bits. Oito pulsos de energia. Pode ser pulsos de energia que passam energia ou que não passam, né? Então, são oito bits. Então, são oito sequências de zeros e um, tá? Quando eu tenho um byte, eu tenho oito bits. Quando eu tenho dois bytes, eu tenho dezesseis bits. E assim sucessivamente. Então, quanto maior é a quantidade de bytes, mais esse tipo de dado acaba ocupando memória no computador. Tá? Isso daí, esse tamanho, esse espaço, é o quanto de memória que ele ocupa. É o quanto de memória que ele ocupa dentro da máquina. e aí vocês podem falar, professora, mas o que é um byte para uma memória de oito gigas, né? O que é um byte para uma memória de oito gigas? Se nós pensarmos assim, de uma forma individual, é nada, é mínimo, é quase inexistente, né? Um byte para oito gigas, é quase insignificante. Porém, o computador não usa, quando você liga um computador, ele não vai ocupar a memória dele só com esse byte. Para você, até você abrir o navegador, para você compilar esse código no Programise, pessoal, muitos outros programas já estão utilizando a memória da tua máquina. Sem você tem controle por isso, porque você tem vários programas que você não tem controle, principalmente a nível de sistema operacional, você não tem controle. para executar ou não executar alguns programas. Então, quando você é um programador, você precisa sim pensar no quanto de memória o teu programa vai consumir. Principalmente, se o programa que você for criar, você for criar para máquinas que tenham uma capacidade limitada. Então, hoje, nós temos sistemas, por exemplo, sistemas bancários, os bancos até que estão mudando bastante agora, estão modernizando seus softwares, pelo menos para o cliente, mas os softwares internos de muitos bancos e de muitos órgãos públicos ainda, são muito antigos, muito antigos mesmo. E aí, para fazer a manutenção desses softwares, a pessoa precisa ter muita atenção, porque normalmente são máquinas limitadas, são máquinas limitadas. E aí, a gente precisa ter muita atenção com o gasto de memória RAM que essas atualizações vão causar nessa máquina. Será que essa máquina vai aguentar depois que você atualizar o software? E aí, a gente fica se perguntando, isso tudo pode ser modificado de alguma forma, não exclusivamente o problema vai ser resolvido só com o tipo de dado, mas pode ajudar sim, tá bom? Isso pode ajudar sim a melhorar o desempenho da tua máquina, principalmente se o teu programa for gigantesco. E aí, pessoal, os tipos de dados em ser não existem muitas distinções entre representação gráfica de um caractere e o seu código ASCII. Como sabemos, o computador é somente capaz de manipular números. Então, quando atribuímos um caractere a uma variável, estamos, na verdade, armazenando o seu código ASCII, que na tabela padrão varia de 0 a 127. Então, normalmente, quando nós estamos adicionando um valor a uma variável, ao nosso ver, nós estamos adicionando aquele valor para aquela variável. O compilador, ele recebe essa informação e transforma esse valor em um valor ASCII, que é uma linguagem de baixo nível antes do 0 e 1. Depois que esse número, depois que esse valor é transformado em ASCII, que já é uma linguagem de baixo nível, o próximo passo é transformar esse valor ainda para binário. Então, perceba que tem um processo de transformação dos valores. E aí, galerinha, é o seguinte, amanhã, nós vamos dar continuidade para esse nosso bate-papo da linguagem de programação C. Amanhã, eu vou continuar fazendo essa grande revisão sobre essas principais características, essas principais estruturas da linguagem. E aí, eu vou tirar esse último minutinho da aula para conversar com vocês sobre o projeto. Certo, pessoal? Envie seus projetos para os professores mediadores. Foi passado já um projeto, nós tivemos o quê? Nós tivemos seis aulas, porque eu considero cada horáriozinho como uma aula. Então, nós tivemos seis aulas dedicadas para esse projeto, para vocês conseguirem ter condições de criar essa calculadora digital. Então, por favor, façam o seu projeto, façam o seu trabalho, enviem para os seus professores mediadores. Caso tenham uma dúvida, coloquem lá no grupo do WhatsApp. Esse grupo serve para isso, para vocês tirarem as dúvidas. Podem me mandar também, caso vocês queiram, ah, professora, dá uma olhada para saber se está certo, para depois eu enviar para o meu professor mediador, eu posso fazer isso? Pode sim, vocês podem me enviar, podem pedir dicas, que eu ajudo, vocês, certo? Amanhã a gente se encontra, amanhã a gente vai finalizar a nossa disciplina e eu quero, né, mostrar amanhã o projeto que vocês fizeram, tá bom? Pessoal, um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.